Eu nasci numa data feliz, com meu pai foi que eu me criei Quinze anos de idade eu já tinha, quando o grupo escolar eu deixei Trabalhando na lida pesada, me amando eu ajudei Me enfrentando os rigores da vida, me voltando eu nunca reclamei O destino é traçado por Deus e na luta da vida eu nunca fracassei Me ajustei e fui numa comitiva, fui ganhando só trinta por mês Nós viajamos lá pro interior, na fazenda do seu Martinez Meu patrão lá comprou uma boiada, setecentos e dois jaguanês Na contagem um mesquiço faz, se escapou foi no meio de três Levantei o meu laço de palo, lacei os dois chifres e as orelhas a rei Fazendeiro ficou admirado, me falou, faça isso outra vez E mandou, sou tão bom e bem ligeiro, nessa hora meu laço aprontei O bicho pulou na bandeira, atrás dele também eu pulei Pra mostrar que eu sou guapo na língua, o tialo não foi, eu botei Como armado rolou na poeira, sartei em cima e eu mesmo acarquei Esta minha natureza não tem frio e nem calor No mato sou ventania, no jardim sou beija-flor No campo sou pobre, na gaita sou portador Dentro da água sou dor, a rígula sou sol, a sabor